. . . Ryo, você está com a Hara Saki? Não, Hara Saki está em um lugar. Não, tem um電so de Aida e... Nozomi, ainda não está chegando. O que é isso? Ryo e a gente conversa com a Ryo. Se não se envolve, não se envolve. Oi, é o Hara Saki. Falei! Falei está esperando! Quem é você? Falei! Você está dentro do carro da 17ª. Nozomi, está dentro do carro. Está chegando, Hanzuki. Falei! Hara Saki! Se você não vai vir, não vai vir ele. Falei! 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 Estou esperando. Nozomi, está dentro do carro da 17ª. Falei! 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 Ine-san, vai chegar um pouco. Ryo... Falei... E aí Sim, onde você está? Estou de Pelo War Gogu Até sim, Ryo! Ei, Lyo, o que você está fazendo? Pelo demorar, perdoe É isso aí. Não, eu estou pronta. Nauki, você pode me enviar uma bicicleta? Bicicleta? Ah, ok. Olha aí. Está ruim. Não, não, não. Entendi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é o cachorro de um cachorro? O que? O portão de um cachorro, não é o cachorro? Tchau, tchau. 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 Até com a gente, mire com a gente. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí E aí? 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 Mas, há mais uma ordem. Hum? O que é isso? Você não tem que voltar para a minha irmã? Você não tem que me ligar. Você não tem que me ligar. Você tem que me ligar. O que é isso? Você conhece o que você fez com a minha irmã? Hum... Não é só um negócio, cara. Comprieça a Lan Di. Então, você pode fazer isso. A Azuki... Está bem, não é? Mas... O que é que está acontecendo? Não se esqueça! Eu não estou com os outros. O que a Terri fez a palavra, é muito importante. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpe. Por isso? Tudo bem. Entendi. Vamos lá. Vamos lá. Atrás de tu cima, Amém. 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 Amém.